Essa viagem para Kyoto Aqui a gente está na Foto Station E essa daqui, ó Acho que é esse centro lá É bem em casa aqui que está à frente para o Shinkansen Então a gente já compra aqui os tickets Aí Aqui, ó Shinkansen J.R.I. Vamos lá Uma filhinha Se não quiser pegar tudo pode comprar ali Vamos tentar Vamos ver se a gente consegue É inglês A gente comprou o nosso ventozinho A melhor parte do Shinkansen Para fazer farol O que você está querendo, meu amor? Tem coisinha para pendurar as costas A gente pegou o Green Card E olha aí está super o banco Fez um negócio para o meu peito Mais bonzinho Olha o meu peito A gente compra o meu peito Com o meu peito Tervo É que é uma quinta É um pelo que está a noite É uma quinta É um McDonald's Olha a mocinha vem entregar Que engraçado Obrigado Muito gostoso Legal a gente fazer esse grand card Na verdade é porque a gente tava sem opção Tava tudo lotado E a gente comprou de última hora E olha como que é Eu digo o pé, você pode ajustar também aqui Isso aqui é pra esquentar o banco? Será? Tem essa luz aqui Que é essa luz aqui E aí tem aqui uma mesinha Tipo de avião Só que é pequenininha Só pra colocar um copinho de bebida se quiser Aquela mesa é a maior pra comer E deita super o banco O Dexter não tá deitado E o meu tá deitado Não, faz sem deitar pra comparar Como que fica Ele não tá deitado e o meu tá totalmente deitado E agora passa o carro pra gente pegar bebida Aitai mas Humm... Ouvir a um bílho Aitai mas É, deita Aitai mas Ouvir a um bílho Aitai mas Aitai mas Aitai mas Ouvir a um bílhozinho pequeno Aca wine Doce da Maria Agora estou pego uma cervejinha E mignon Miam mignon É gostoso? Muito, muito gostoso Muito gostoso? Ó, a gente pegou o Nozomi Que é o tipo do trem-bala Que é bem rápido A gente saiu às 8h20 de Tóquio E vai chegar às 10h30 Em Kyoto Então são duas horas No assento eles mostram Qual que é o vagão que a gente tá Qual que é o da frente E qual que é o de trás E se tem banheiro Se tem lixo pra jogar os lixos Posso pra falar no telefone Porque não pode falar no telefone Não tá bom E aqui tem o smoke no nome Então tem o smoke no número 7 No 10 Mas o doido é assim, não Meio lixo Meio banheiro Meio pequenininho Parece que eu tô com banheiro E só pra ovo Só pra ovo E ali onde abre a porta Que a sai do trem Olha aqui É o que é o que é o doido E pronto Só esse ali Ele vai parar no bando Uau, que engraçado E esses são os vagões normais Antes de parar o trem Você já tem que levantar E esperar aqui na saída Porque é muito rápida a parada Senão não dá tempo De pegar a mala e tudo mais Já fica todo mundo esperando aqui Pra sempre Chegamos Tratou 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 Estava esperando E aí, ó, que nem vários hotéis aqui no Japão, tem Ikata, que é o kimono de verão, feminino E masculino, pra usar aqui no hotel e pra ir também na... Ó, aqui tem um negócio de chá, acho que eu vou fazer um chazinho pra mim Aqui tem café, Nespresso, tem chazinho Deixa eu mostrar os amenities Tcharam! Essa floresta é do japonês, pra embalar coisa, tipo, tem gente que embala bentô E eles falaram que é um gift, a gente pode levar isso pra casa Aí tem shampoo, condicionador, creme, cotonete, pente Normalmente nos hotéis aqui no Japão tem escova de dente, então não precisa levar em viagem Um monte de coisinha, clime de barbear Essa toalhinha é pra levar lá no onsen, pra tomar banho, que é toalha de corpo, que ela empolga o corpo E isso, um dia aqui eu tô... Amanheceu chovendo Infelizmente, vai limitar um pouquinho a nossa programação, que a gente tava querendo visitar uns parques Vamos ver como que tá o outono E eu acordei sete horas da manhã pra tomar banho e me trocar pra sair porque eu quero conhecer o Starbucks Que eles abriram em junho desse ano, aqui pertinho E ele foi construído numa casa antiga, eles mantiveram a casa original E é o único tatame japonês, então ele tem tatame É bem uma casinha japonesa mesmo Só que tem ficado lotado, como tudo que abre novo no Japão Então, eu quero ir bem cedinho, logo que abrir Vamos ver se eu vou conseguir, né? E ó, aqui outro é assim, ó Tudo bonitinho as cadeiras Olha, tem uma pagoda lá na frente Deve ser algum tempo que eu não sei qual que é Olha, deixa eu ver 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 Olha aqui, tá tudo fechadinho Porque tava bem cedo Mas que até assim, ó Essas rurrasinhas pequenas Bem diferente de Tóquio Olha lá pra agora Tem um tempo aqui. A gente vê Starbucks. É numa ruazinha aqui. E é super pequenininha essa rua. Uau! Que gracinha as casinhas. Tudo de madeira. Pelo mapa, é nessa ruazinha aqui. Olha que graça. Não tô vendo o fio. Aqui são bons sinais. Ai, é aqui, gente. Olha aqui, que graça. Mas eu posso saber que é uma estrada. Gente, tá vazio. Esse daqui, ó. Amei! Aí, tipo, tá fechado, né? Só que me faltava. Vamos entrar, viu? Vamos ver. Está aberto. Será que não, tá? Tá. Você está aberto? Sim. Ah, ok. Olha que grafinha que ele é. Está tão vazio que eu achei que nem tivesse aberto. Uau! Ele está arrumando aqui a sua de Natal. E, ó, as comidinhas são todas as mesmas. Tchau. Doi, ó. Tchau. Oh, haio gozaimasu. Tchau. Oh, é tão lindo aqui. Tchau. Can I have a café latte? Ah, desculpa, soylotes. Pedi um soylotes, que legal. Aí eu comprei, ela me deu isso daqui. Olha que bonitinho. Não sei aonde que eu tenho que esperar. É uma casinha mesmo. Ah, e aí eu pego aqui. Olha que linda. Tipo, vocês só conseguem saber que é Starbucks, mas pequenos detalhes que eles colocaram, olha. Do contrário, é uma casa. Então você paga lá, ela te dá esse negócio aqui, e você vem pra lá, aqui nesse outro bar. Ah, eu pedi soylotes, então vem aqui desse negócio de soja. Que incrível. Quero subir, eu acho que lá em cima aqui tem o estacano. Ah, né, muito lindo. Não sei o que é isso daqui. Coração. Não sei o que é isso daqui. É só lá em cima, tem que ser um estacano. Wow, é interessante. Ah, é tudo bem? É, obrigada. Tchau, é um estacano. Ah, né, né. Inteiro. Caraminho. Aqui tem o espelho. Hello. Cheio de casaco. Olha que lindo. Aqui para sentar tem que tirar o sapato. Aqui tem umas cadeirinhas. Que gostoso. Isso é muito japonês. E olha. Tipo ali tem umas casinhas do lado. O pessoal mora lá. E aqui tem a mesinha. Para colocar o que quiser. Que lindo. Muito japonês. Aquela escada. Eu vou pular primeiro. Aí vindo para cá. Tem uma salinha privada aqui. E aqui tem um impasse. Que dá para o pessoal sentar aqui. Aí tira o sapato. Coloca aqui. E senta aqui nesses tatamas. Gente. Que gracinha. Também deixo aqui. Vou pular. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pular. aqui é por onde eu subi e vai para descer do outro lado agora já tá cheio, tá vendo? agora não tá tão fácil de achar lugar mas eu vim umas oito e meia tava super vazio essa casa, ela tem 100 anos e eles construíram na casa original fizeram, lógico, algumas adaptações pra virar um Starbucks mas eles mantiveram toda a estrutura e toda a casa do jeito que ela era então tem 100 anos esse Starbucks não um Starbucks, mas a casa, né? e aí, ó, pra quem não gosta de tatame tem mesinha pra sentar uma salinha aqui dá pra ficar um grupo grande também ela é bem escurinha, tá vendo? e ela fica, esse Starbucks fica nessa nesse bairro que chama Mininzaka que é um bairro bem tradicional bem antigo no japonês e no passado tinha as geixas ficavam assim então eles quiseram manter o máximo de tradição do que é original mesmo amei, lindo, lindo, lindo ele abriu em junho de 2017 óbvio que foi uma sensação muito grande e continua sendo aquilo de hoje que tá chovendo acabei dando sorte e não tá tão lotado as comidas são iguais eu acho que não tem nada específico daqui se tivesse eu gostaria adoro comprar coisas exclusivas ah, tem caneca de Kyoto de copinha mas esse eu já vi que vem aqui no no aeroporto também e agora tá com coisas de Natal já lindo olha que incrível tá tendo uma exposição da Yayoi Kusama sabe, ela é muito famosa por essa Pumpkin cheia de bolinhas tá tendo uma exposição dela com algumas das obras ali e aí aqui a Pumpkin no meio do templo olha que coisa mais linda o templo Pumpkin Yayoi Kusama aqui nesse museu eu não sei direito o nome deixa eu ver é esse aqui, ó Forever Museum of Contemporary Art fica aqui em Gion, Tokyo só que eu não sei até quando é a exposição deixa eu ver lá na frente pra eu falar pra vocês aqui é uma exposição permanente vamos ver até quando aqui uma eterno sol da Yayoi Kusama até dia 25 de fevereiro olha que ótimo de 2018 então dá tempo, gente venham muito lindo a gente não vai ter tempo de entrar na exposição porque a gente tem um almoço na casa a gente já está atrasado então só tiramos umas fotinhos estamos vendo, ó e eu ainda quero ver como foi a fachada da Unida aqui pertinho olha aí todas as marcas nesse estilo aqui eles pegam a casa japonesa e transformam na loja que demais abri a erneira e fica por aqui perigoso é passar e nem perceber o que é a linha é toda igual uma a outra que mesmo acho que mudou era pra ser aqui oi? você achou uma guixa? doce deixa eu ver vê o que estão aí ai que demais ele é o chefe super star eles acabaram de ganhar uma estrela mexerinha e a gente vai experimentar tudo isso agora muito obrigado e aí aqui tem um molhinho de limão tem radish como fala isso em português? radish rabanete rabanete raladinho e aqui é o molhinho pra misturar o rabanete aqui e colocar o tempurá oh, obrigatô e a joelha vegetariana em cima dela e aqui tem quatro tipos de sal você lembra qual que é o código? green tea chaveira esse é sal japonês esse aqui é da Patagônia de um slater na Patagônia obrigado esse aqui é o mesmo muito chaveira muito chaveira não é uma faculdade não é uma faculdade não é uma faculdade uva tô brincando e aí ela falou que é pra comer ele falou que é pra comer com salsinha eu vou no japonês com salsinha japonês 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 pepper né japonês pepper yummy eles serviram esse chazinho de yuzu yuzu vai ser ó sei lá uma laranja japonesa limão limão japonês um chazinho gelado que ele falou que é bom pra acompanhar o tempurão shi-a-chin shi-a-chin kippin wasabi so-i-sau-su nem salsinha kippin o chî-a-chin tê-tê-tê-tê-tê-têno tem um chimo esse é o green tea tem um chimo ah green tea thank you tem um chimo tem um chimo da si tem um chimo tem um chimo com o chimo tá e tá um chimo é um chimo Que interessante que os chás são gelados, não é? Muito, muito diferente. Agora vou comer um bichinho. Você quer recomendar comente com molhinho. Ai ai ai. Agora é da carninha. E ai ela é envolta pela folha japonesa shiso. E o sal, são trufas e cogumelo. Miam, miam, miam. Fala que se pudesse mexer aqui. Miam, miam, miam. Pra finalizar, é um arrozinho com esse arrozinho só macio de vegetais. E ai é sempre assim que finaliza. Sem curar. A gente termina com frutinhas da estação. Miam, miam, miam. As frutas aqui no Japão são tão gostosas. E muito caras, provavelmente. E não temos nem abundância. É chamado de Bria Savarin. Bria Savarin é realmente um clássico na França. Que você conhece e considera-se... Sim. A coisa sobre o paring é muito simples. Você vai tentar comente comente. Ou talvez não. Você vai tentar comente com vinho primeiro. E você vai tentar comente 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 com Eu sou um parma, um ferrari e tudo isso. O cheio mais exportado no mundo. E esses caras são como chiquinha. Mas eles produzem o cheio muito rápido. E nós perdemos nossa identidade. E eles agem 6 meses em uma caixa e... E eles agem tudo em todo o mundo. Nós ainda temos um copo. Outro é o senhor e madame Combe. A família Combe. E eles agem o roque de 4 ou 2 anos. E você sabe que todas as caixas nos vilares estão dentro do sol. Se vocês me perguntarem qual é o hotel mais lindo de Kyoto... Eu vou falar que é a Ritz-Kyoto. Olha que o hotel mais maravilhoso que é. É um dos hotéis mais lindos que a Gevina já foi. Ele é muito lindo. Ele é muito lindo. É uma decoração de japonês. Só que mais moderninho. Olha esse bonsai que tem aqui. E olha esse jardim que eles têm agora. no outono. É maravilhoso. É um dos hotéis mais lindos que eu já fui. Ali é a entrada. As pessoas entram por ali e dão aqui nesse corredor. Lindo, 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 lindo. Eles têm uma boutique daquele macarrão Pierre Hermé aqui. Dentro do hotel. Olha que delícia. Dá pra comprar um macarrão. Olha quantas opções que tem. Olha que gracinha essa caixinha de Kyoto. Todos os sabores. É muito linda. Ali eles servem afternoon tea. Retedição. As moças vestidas de kimono. É a coisa mais linda. Então, Japão. Amo esse hotel. Recomendo pra todo mundo. Que puder ficar aqui. E ali embaixo é o restaurante japonês. Ali. Aqui no restaurante. Essa estrutura aqui. Eles mantiveram antes. Antes de ser construído o hotel. Já existe essa estrutura aqui. E eles mantiveram. Ficar no meio do restaurante. Olha que coisa mais linda. Tem um jardim aqui no meio. E aí tem as safalas. Super autêntico. Ela tem as mesas do jantar. Capa da manhã. Almoço. Jantar aqui. Que fica bem na entrada. Coisa mais linda. Megumi. Yeah. Hi to Brazil. She's the best. Ela faz tudo. Ela fez todo o tour com a gente. De bike. Agora a gente está indo para a entrada. Olha que lindo aqui. Olha esse jardim. Coisa mais maravilhosa. Olha o que eu falo aqui. Ai meu Deus. E quem está do lado direito. Em Osaka é o contrário. Que toque. Tá vendo? O pessoal fica parado do lado direito. E vai andando do lado esquerdo. E vai andando do lado esquerdo. Shabo shabo. E vai andando do lado esquerdo. Mas é um peixe. Shabo shabo, certo? Tô. 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 Vamos comer macarrão? Tô. Bom dia. Olha que vista linda. Ai, ai, ai. Tem poucas opções aqui. Olha, tem o café da manhã western. Olha que gracinha. As levitas. E as frutinhas. Aqui tem o café da manhã japonês também. Aqui eles comem peixe, salada, de manhã mesmo. Arroz. E aí dá pra pedir pro monstro fazer coisa aqui de uvo. Eu já pedi de comer. Saladinho. Isso. E eu tô fazendo os mesmos peizinhos aqui. Peguei um gluten-free bread. Ela roda gigante no meio do prédio, que legal. A gente tá aqui. Vamos passear em Nossa Cá. E a gente vai num parque. Olha aqui. A gente tá na estação de Inguinó. E a gente vai num parque. Tomara que seja bonito. Com as folhagens. Agora a gente tem que andar uns 30 minutinhos, né, Ju? Pra ter chegado o parque. Vamos com a nossa guia local de Osaka. E aí vai, vamos passear. Olha, e quando vocês me perguntam do Pasmo, o Pasmo funciona aqui. O Pasmo é o cartão do metrô de Tóquins. Mas ele funciona também aqui em Nossa Cá. O Pasmo funciona aqui em Nossa Cá. e a gente já tá nesse parque cheio de árvore natureza ali. Vamos, vamos, vamos. O iPhone não consegue captar as cores. Que tá. Tão lindo. E esse som de água, que pra mim é muito nostalgia aqui. Lembra fazenda, venha de infância. A natureza. Que delícia. Que parque. Pra voltar energizada pra semana. Olá, olha quem está comigo. Juju. É, aqui é mais frio, né, que o Osaka. É, tem que ver agasalhados. Gente, olha o que tá lindo essa parte aqui. Porque tá misturando amarelo com vermelho. E o templo atrás. Maravilhoso. Ai, não tem. Pra mim a estação mais bonita é o tono. Ai, pra mim também. Não é, Ju? E a gente não tem isso no Brasil, essas folhagens assim. Nessas cores, né. Muito linda. Todo mundo tirando foto. Fizemos uma parada pra comidinha. A gente pegou o peixinho de... Eu peguei o de custard cream. Porque eu não gosto de doce de feijão. Mas o mais tradicional vai ser aqui de doce de feijão. A gente pegou o de cream. Não tem nada, mas a gente pegou o peixinho de feijão. Não tem nada. Não tem nada. Custard. Itadakimasu. Como fala de custard em português? Creme? Melhor. Não sei. O Héctor foi de massa de amor. É pra não poder ouvir isso aqui. Olha a massa caramelizada. Hum. Nossa. Franguinho. Yummy, yummy. Eu adoro esse daqui de custard. Gostou, Ju? Muito. Massa do amor? Tá bom? Uhum. Uhum. Essas pequenininhas é melhor pra comer. É mais fácil. A gente tá tentando chegar na cachoeira. Vamos ver se a gente consegue. Tá começando a ficar escuro já. Olha esse daqui. É sabão em papel. Que ótimo pra quando a gente tá nesses lugares que não tem sabão pra lavar a mão. Ó. É uma folhinha. Vai pra não misturar com água. E... Nossa, que cheirinho bom. De lavanda aí. Ó, que ótimo. Muito prático. Faz bastante espuma. Faz bastante espuma. Ó. Esse daqui. Eu comprei o de lavanda. Se eu gosto de lavanda, vem 50, né? Com gostinho. E é pequenininho. Com ele na bolsa. Vamos de volta para Tóquio. Obrigada, Ju, pelo presentinho. Já estamos comendo. Tô. Vai pra você. Tô. 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 Estamos chegando de volta, em Tô. 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 Bastard.